A Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau, em parceria com a Operation Florian, promoveu uma formação para os bombeiros, uma forma de capacitá-los para dar respostas a situações de risco. A formação foi encerrada com uma simulação de combate ao incêndio. Foi realizado na cidade do Tarrafal uma formação para os bombeiros que, segundo o presidente da Câmara, José Freitas, é uma forma de aquisição de mais técnicas para o exercício das suas atividades. Vamos fazer a entrega de uma viatura, um caminhão ali, que é de apoio ao serviço de bombeiros. A formação foi quase duas semanas de formação e o objetivo não é só fazer algum reciclagem, mas também de formações novas ali na Tarrafalha, um projeto que não tem muito mais e que também continua, inclusive já não tem sendo um protocolo, mas no sentido de ter mais equipamentos, há a possibilidade de ter outro caminhão e ambulância, tudo em quando, e equipamentos também que se acostumou a trazer no Jóquias da Bíblia. O projeto foi desenvolvido em parceria com os bombeiros da Operation Florian, conforme avançou a representante, Michelle Howard. Esta é a nossa segunda vez em São Nicolau e mais uma vez os bombeiros trabalharam incansavelmente. Fizeram tudo o que pedimos e foi possível ver nesta demonstração que aprenderam muito e lembraram exatamente o que aprenderam da última vez que estivemos aqui. O responsável da proteção civil no Tarrafalha considera ser uma mais-valia para o desenvolvimento das suas atividades. O projeto culminou com uma simulação de desencarceramento e combate ao incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.